a gente não tá conseguindo atingir essas pessoas de forma sensibilizar de que se eu tornar a melhorar a qualidade de vida do suíno, esse suíno vai ser menos doente, vai ser um suíno mais saudável, vai ser um suíno que vai me dar menos prejuízo com medicamento, né? Então, né? Às vezes falta, falta essa linha de comunicação, a gente falha muito nesse processo. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao mais um programa do nosso SuínoCast. Meu nome é Guilherme Brandt, sou host do programa, esse que é um programa dinâmico, um programa democrático, aberto e eu sempre falo com uma gama intensa e imensa de profissionais da área e também não profissionais não da área, né? De áreas afins. E eu falo que nossos espectadores são, tanto que a gente tem tido feedback, são produtores, profissionais da área, são alunos, professores, veterinários, futuros veterinários e profissionais diretos da nossa área com barba, acadêmicos, consumidores e, importante também, não consumidores. Então, é um grupo bastante amplo, eu tenho escutado vários podcasts e é interessante as abordagens que é possível e que são possíveis fazer dentro dessa área que é riquíssima. Eu estou aqui hoje com a Rita Albernaz Gonçalves. Seja muito bem-vinda, Rita, ao nosso programa. Fica muito à vontade, o programa é teu. E fazendo aqui a apresentação da Rita, ela que é médica veterinária, formada em Pelotas, é também com mestrado na Faculdade de Agronomia de Pelotas, em Nutrição de Águas. E ela hoje, ela tem mestrado na UFPEL, doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina, em agroecossistemas. E hoje ela já foi docente no Cefete de Dentro Gonçalves e hoje ela é professora no IFC, em Santa Rosa do Sul, uma cidade fronteiriça aí entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ana, seja muito bem-vinda, fica muito à vontade para o nosso bate-papo aqui. E eu fazendo essa pequena introdução, eu deixo para ti também, para tu se apresentar, Ana. É Rita por Rita, quem que é a Rita? E o que te levou a esse caminho, a essa tua jornada aí, desde 2005 na área, né? E quando a gente fala 2005 é antes de 2005, porque tem todo o período de decisão e o período de informação, né? Então eu gostaria que tu desse um pequeno relato a respeito da tua história e depois a gente entra na conversa mais quente. Tá certo. Guilherme, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e trazer um pouquinho da minha experiência, mesmo que, vamos dizer assim, não tão grande assim, né? Mas que eu possa contribuir com o canal, né? Com as pessoas. Eu acho que antes de mais nada, eu me destino como, antes de me definir como veterinária, eu me destino como professora. Eu acho que o trabalho de professor é motivar, eu acho que é trazer as novas gerações à produção animal e tentar motivá-los a serem bons profissionais, vamos dizer assim, o meu trabalho é fazer com que os meus estudantes sejam melhores do que eu no futuro. Então eu sempre trago essa mensagem no sentido de, não de menos peso, mas de que a nova geração sempre tem algo a incluir, algo a apresentar e não a repetir, muitas vezes, os nossos erros. Então acho que é importante a gente motivar isso e essa motivação começou comigo bem antes do mestrado, né? Eu sempre tive uma familiaridade com a docência e em alguns momentos da minha vida dei aula, né? E naturalmente isso aconteceu na minha vida, né? Então, quando eu fiz o meu mestrado, eu já me encaminhei, né? Pra um trabalho ligado a isso. Eu inicialmente pensava em ir pra agroindústria, né? Tinha a vontade de ir pra agroindústria. Não foi possível, eu não tive a oportunidade. Aí fiz o mestrado, né? Em nutrição, que foi o grupo que me acolheu lá na UFPEL, fui o grupo onde eu me identifiquei, o grupo de agricultura, né? Um grupo que eu tenho um carinho muito grande, o professor Mayer, o professor Fernando Routes, o professor Marcos Anciucci, que são pessoas que eu tenho um carinho até hoje. Com eles eu me incluí, né? E consegui desenvolver um trabalho e aprender tudo que eu sei de agricultura, eu comecei com eles. Então eu tenho uma gratidão e um carinho muito grande por esses profissionais. E comecei a ter interesse por essa área lá, né? Até hoje eu desenvolvo trabalhos com agricultura e carrego muito da minha formação de pelotas. E aí a docência veio naturalmente, né? Eu comecei como professora substituta no CIFET e desde lá não parei mais de aula. Então eu tive outras experiências, tive experiência numa escola técnica em Nova Petrópolis. Então eu sempre dei aula, de alguma forma, né? Sempre tive muita envolvida. E aí entrei em 2010 no Instituto Catarinense, que estou até hoje, né? Então a docência faz parte da minha vida, né? Sempre me identifico antes como professora. E a veterinária me trouxe essa alegria de trabalhar com os animais. E no bem-estar animal eu descobri a minha área de vocação, assim. Foi aquele start de dizer, é isso que eu gosto, é isso aqui que faz sentido pra mim. Eu consigo entender os animais e consigo entender que a gente pode fazer algo diferente. Então foi nesse momento, foi com o grupo do Leta, na UFSC, né? Com a professora Maria José, que Maria José Hitzel, que foi quem me despertou esse conhecimento, esse lado de... podemos pensar diferente de produção animal, podemos pensar no animal como um ser senciente que é capaz de interagir com o meio e que o meio faz influência na vida dele, né? Aquilo ali. É importante a gente se preocupar com o bem-estar do animal durante o abate dele, mas sobretudo na qualidade de vida dele. E às vezes a gente esquece um pouco desse lado de que o animal precisa ter uma qualidade de vida. Então foi esse grupo, né? O grupo do Leta, que me despertou esse lado do bem-estar animal e sou muito brata, muito feliz por ter conhecido isso com eles, né? De ter trabalhado com a professora Maria José e com os outros professores também, professor Piero, né? E outros profissionais também que estão lá. Então, pra mim, fui feliz em encontrar pessoas boas nas diferentes áreas que eu atuei. Isso construiu um pouco da minha experiência, construiu meu caráter, construiu... O que eu trago hoje pra sala de aula vem também dos ensinamentos que eu recebi desses grupos, que antes de veterinários e agrônomos são bons professores, né? São pessoas que trouxeram uma mensagem pra mim. Vem, Naltes, por Paulo. Começamos muito bem aqui. Eu anotei algumas coisas e vou te perguntar um desafio. Tu começou falando que tu... Uma caracterização é professora, né? Como um grande desafio aí de motivar as pessoas. E trouxe aqui o Fernando Routes, o Maier, o Ciutti, a Maria José e o Sr. Pinheiro com grandes exemplos, né? E quanto fala que teus estudantes... O teu desafio é que teus estudantes sejam melhores. Esse é o grande desafio nosso. E de repassar a informação e repassar aquilo que... Até pra sociedade e pra classe acadêmica mesmo. E hoje, algumas pesquisas indicam que a nossa geração hoje está vindo... Pela primeira vez, é a geração que a geração anterior sabe menos que a geração que está mais velha. Então, esse é um grande desafio. E aqui fica uma pergunta curiosa da área academia, né? Como que alguém que tem um grande desafio de motivar e esse desafio de tornar as pessoas melhores... Como fazer isso trabalhando aí com a ansiedade dos alunos, né? E com a sensação de que o conhecimento está muito fácil e que se sabe muito, né? Quanto o professor... Bom, o professor está de novo na sala. Eu te tirei de dentro da sala hoje pra ele ter essa conversa. E essa tua gratidão aos professores, né? Como lidar com esse jogo de valores e colocando na balança não só os valores, mas o próprio conhecimento, né? Como motivar e como que tu alcança esse teu sucesso aí de motivar e de tornar as pessoas melhores do que tu? Olha, o tornar as pessoas melhores é aquela ideia do semeador, né? Acho que nas catequésias a gente ouve, né? A parábola do semeador, que ele semeou em vários terrenos e às vezes um terreno fértil vai lá e brota, né? Então, nem sempre a polheita é total, né? Claro que a gente se esforça. Mas eu acho que tu tocou em temas muito importantes. A gente teve um desafio muito grande e continua refletindo pra nós. Se eu sou professora de ensino médio, né? Ensino técnico e eu pego adolescente entre seus 15 e 16 anos, né? E eles chegaram aqui esses dois últimos anos, a gente sentiu na pele a diferença do que são os estudantes pré-pandemia e os pós-pandemia, né? Ansiedade, falta de concentração, dificuldades gerais assim em termos de aprendizado também. A gente tem muitos desafios. Mas eu acho que uma das formas da gente debelar esses desafios é a afetividade. Então, como tu estabelece a relação que tu estabelece com os teus estudantes de confiança, claro que não é, não é no sentido assim, a passar a mão na cabeça, mas é criar um vínculo com eles de forma de que eles gostem daquilo que tu tá apresentando, que eles se identifiquem de alguma forma, né? E trazer o contexto deles é fundamental. A nossa realidade aqui, a gente tem muitos estudantes filhos de agricultores, né? Então, muitos deles já vêm com uma bagagem, um conhecimento, muitas vezes em algumas áreas maiores do que o meu. Então, a empresa não são minha achar que eu vou dar uma aula, por exemplo, pra produtor de leite, melhor, às vezes, do que o pai dele na prática. Claro que eu posso trazer informações novas que muitas vezes o pai dele não acessou. Mas ele não é um estudante que veio zerado, ele não veio uma folha branca sem nada, né? Ele vem com uma bagagem. E trazer essa bagagem, às vezes, é trazer o componente efetivo, é trazer a realidade deles pra sala de aula. Então, isso é importante, trabalhar isso. A gente tá numa, vamos dizer assim, num momento em que a gente é inundado de informações o tempo todo. Então, as redes sociais, vídeos, imagens, a gente é bombardeado. Isso faz com que a gente seja mais ansioso, mais imediatista, tem dificuldade de se concentrar. Então, claro que o desafio do professor também é trabalhar dentro desse contexto de estudantes que se concentram com dificuldade, mas trabalhar estratégias que a gente possa trazer eles de volta. É bem difícil. Com certeza, vai do amor à dor, né? De vez em quando rola as brigas, normal. Mas é uma geração diferente. É uma geração que tem um conhecimento diferente e que a gente pode trazer isso também. Então, por exemplo, digitais, né? Nas eras digitais. Eu fiz um projeto com eles durante a pandemia e já é o terceiro ano que eu vou fazer. Eu apelidei o projeto de blogueirinhos da Azul. O que eles tinham que fazer? O que eles mais fazem? Ver TikTok e Instagram. Então, eles tinham que fazer pra mim um vídeo, aqueles reels, aqueles vídeos curtinhos. Ou um conteúdo de sua técnica que fosse fácil pra qualquer pessoa que assistisse na rede social pudesse entender do que eles estão falando. E foi um sucesso. Foi muito legal. Porque aí eles fizeram das mais... Formas mais criativas possíveis. Fizeram coisas que nem eu sei como fazer. Então, às vezes, botar numa abertura do vídeo de filme, música, vídeos assim... Foi de todo tipo, né? Mesmo, às vezes, repetindo assuntos, cada uma das turmas conseguiu fazer vídeos de forma diferente. Então, às vezes, a gente pode pegar esse recurso que faz parte do cotidiano deles e trazer pra sala de aula. Sabe? Trazer isso de alguma forma pedagógica. Que possa fazê-los se interessar. E foram vídeos maravilhosos. Até, se tiver curiosidade, tem lá no meu Instagram. Eu postei alguns do ano passado. E são maravilhosos, assim. Eles se desenvolveram de uma forma muito legal. E eles escolhiam um tema que fosse interessante pra eles durante a disciplina. Ah, gostei mais do tema reprodução. Gostei mais do tema nutrição. Ah, quero... Teve, por exemplo... Ah, os temas da meu Silvio Pastoriz. Enfim. N temas. E foi uma forma de trazer o contexto moderno, o contexto deles do dia a dia, pra contexto tradicional dos tigrinitos. Então, foi como eu achei, dentro de uma linguagem mais adolescente, trazer essas informações. Foi uma das estratégias que eu usei. É legal quando tu fala de afetividade, e tu comentou, não é só a palavra de afetividade, a afetividade também é fazer pro trilho. E eu achei muito interessante essa questão do TikTok, do próprio TikTok, vídeos e essa mídia, que é a comunicação deles. E a gente trabalha no agro com muitos sotaques e muitas regionalizações, no todo. E como isso chama a atenção. É legal de ver o Catarina, falando, o Gaúcho, o Mineiro, o Paulista, o Boiânia, eu tenho contato com todos, e mais públicos, mas é legal, e cada um na sua verdade. E quando tu fala dessa questão, eu acho que isso está muito atrelado ao propósito. E tu trabalha com adolescentes, esses são os nossos futuros trabalhadores, os nossos futuros veterinários, os ciclistas, agrônomos, veterinários, quem vai estar no campo. Muito legal, vou já assistir e aprender, porque a gente sempre aprende. Eu acho que a questão da extensão, ela é muito rúdica, ela é muito fina. E tu comentou aí, são pessoas que vêm com uma certa formação informal, né? De casa. E como transformar isso, e eles têm experiência, né? Prática. Como transformar isso em uma... na academia em si. E nesse... nesse mesmo caminho aí, Rita, tu tens aí o adolescente, que é o curso técnico agro, né? E tu tem também o pessoal da universidade, né? Que é outra categoria. Às vezes, elas se mesclam muito, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com vários técnicos públicos e pessoas com formação superior, e a gente vê como tem uma riqueza muito grande nesses públicos, né? Como que é lidar, e quais as experiências que tu pode trazer de um para o outro, ou essa... essa mescla, né? De exemplos que podem ter. Tu já deu um baita de um exemplo aqui na questão da comunicação, né? Mas como usar isso na formação dos dois públicos distintos aí? Aquele que vai sair com o segundo grau e o... e o grau acadêmico. Claro. No grau acadêmico, né? A graduação, eu trabalho também com a graduação. Aí, nesse... na graduação da agronomia, eu trabalho mais as disciplinas finais ali, avicultura e sinicultura mesmo, né? Já trabalho com os que estão se formando no final da graduação. Então, já é um contexto diferente, já é uma maturidade diferente, né? Essa... essa mescla do ensino médio com o ensino superior, eu percebo mais nas fases iniciais do curso, quando eles estão ingressando, que é o nosso caso agora, com zootecnia, né? Que a gente vai começar... A gente começou esse ano com o curso de zootecnia. Mas nas finais, assim, eu percebo... eu tento trabalhar mais uma questão de trazer artigos científicos, de trazer material que está sendo publicado recentemente, de trazer debates para a sala de aula, trazer... às vezes até questões polêmicas e confrontar eles, né? Então, o bem-estar me dá essa possibilidade de confrontar eles e tirar da zona de conforto, eu diria, né? Então, às vezes, a gente faz alguns questionamentos em sala que os alunos ficam parados, pensando, às vezes, nunca se questionaram sobre aquilo, né? Então, eu sempre tento trazer de forma... trazer uma reflexão. Então, tenho experiências positivas também no curso superior, acho que a gente trabalha bem no curso superior. Tenho alguns... Tenho alunos bolsistas também do superior, né? E que a gente está fazendo alguns trabalhos de pesquisa a campo e trabalhos também... Vamos começar esse ano com um projeto de extensão, também, aí ligado com... aqui da região, né? Com os moradores aqui da Vila Nova, que é o entorno aqui do Instituto Federal, né? que é um bairro de baixa renda e a nossa intenção é trazer a agricultura colonial para essas pessoas, né? E fazer um sistema consorciado. A gente vai começar esse ano um projeto de integração. Então, claro, o ensino superior tem essa possibilidade de poder fazer projetos fora também, né? Eles têm mais disponibilidade, são maiores, então, a gente consegue trazer essas experiências. E a gente vai começar agora com o projeto PAIS, né? Que é aquele projeto de agricultura integrada com horta. Então, a gente vai começar agora, a gente teve um edital, foi aprovado o projeto. A ideia é a gente... A horta é construída de forma de mandala, no centro ficou a viária. E aí, a nossa ideia é achar um local para fazer o projeto piloto para estimular outros produtores a fazerem o mesmo modelo. Modelo simples, não tem muito custo. E que pode agregar valor nutricional para a dieta das pessoas e, inclusive, uma fonte de renda. Então, a ideia é a gente fazer esse projeto de extensão. E... Enfim, como eu disse, né? O superior, a gente tem essas possibilidades de trabalhar de forma mais adulta, né? Outras coisas, outros elementos. E eu vejo que a pesquisa e a extensão são fundamentais nesse processo. Desenvolver nos estudantes o conhecimento científico e também a comunicação dos produtores ou com as pessoas. É importante, né? O Instituto Federal, assim como as universidades, tem a missão da pesquisa, do ensino e da extensão, né? É muito atrelada. Então, a gente desenvolver essas etapas, né? É importante para a formação dos futuros agrônomos e isotecnistas do nosso rato aqui do campus. Legal. E qual que é o... Qual que é o percentual de alunos... Porque você está falando com o pessoal, com as pessoas que estão no final, né? Comentasse aqui que é no final da graduação. Qual que é o percentual de alunos que têm o interesse genuíno pela suinicultura e a avicultura? Olha, infelizmente na agronomia temos poucos. Não por insistência minha, mas eles são muito da vegetal. Mas tem, tem um grupo, assim, eu diria que talvez uns 10%. Sim. Esse é o recado e esse é um dos... Pode ser um dos objetivos do programa aqui, né? Eu sempre que eu tenho a oportunidade de falar, de fazer alguma palestra e ainda está informando... Todos nós estamos em formação, né? Mas o pessoal que está na informação de caveira, eu sempre digo que tem muita oportunidade, né? Tanto na avicultura quanto na suinicultura. Então, para os alunos que estiverem escutados, aproveitem, né? Aproveitem essa... Esse flanco aí que está aberto. Muito bom. Tu fez vários comentários aí a respeito do bem-estar, desse desafio. e eu gostaria que tu compartilhasse um pouco dessa tua experiência, dos teus trabalhos, né? Falando um pouco aí da etologia, falando um pouco do bem-estar, dos desafios, né? Como é que tu tem visto isso, né? Existem... Já existem legislações a respeito de instalações, existem legislações a respeito do transporte, tem as boas práticas a respeito da produção e do combate, do animal, né? E a gente vive num novo contexto de produção. Então, eu gostaria que tu explorasse um pouco dessa tua... Esses teus estudos e daquilo que tu tem feito em relação ao tema. Quando eu me formei veterinária, se falava muito pouco em bem-estar animal. Bem-estar animal era um, vamos dizer assim, grupo muito pequeno de pessoas que mencionavam, falavam. Era um tema novo, né? Tanto que nem fazia parte da grade curricular. Pelo menos lá em Pelotas não fazia parte. E hoje eu vejo que há uma necessidade da indústria. Hoje é um caminho sem volta. Eu acredito que todas as modificações que estão sendo feitas, elas... É o futuro. Se a gente quer manter o status de maiores produtores de aves, de suínos e manter o nosso status ou até aumentar, a gente precisa se enquadrar dentro de algumas normas que são fundamentais para a criação. Eu vejo como um caminho se envolve. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente precisa melhorar em alguns aspectos. Durante o meu projeto de pesquisa, eu acho que... Eu consegui verificar muito isso. O bem-estar animal atrelado a um pacote tecnológico. Então, as pessoas tinham essa representação do bem-estar animal como algo que eu posso comprar e pôr na minha grande. e isso é um pouco complicado porque tu pode trabalhar dentro de uma ótica de melhorar o bem-estar dos animais sem tu ter um custo envolvido nisso. Então, tem a ver com as boas práticas, como tu falou, tem a ver com a forma que eu lido com esses animais ou com algumas práticas que, de repente, precisam ser revistas. Aquela lei, acho que foi publicada... São 30 anos, se eu não me engano, teve uma lei que foi publicada recentemente para a adequação das granjas de suínos relacionadas ao bem-estar animal e tal. Tem alguns intervalos entre 15, 20, 30 anos algumas mudanças. Acho que é importante essa mudança estrutural, mas ela não pode vir sozinha. Ela tem que vir de uma capacitação, ela tem que vir de uma formação humana. Essa formação humana tanto dos profissionais quanto dos produtores em si. Então, essa questão, como eu disse, que vinha muito do pacote tecnológico, eu posso comprar o bem-estar animal, não é bem assim que funciona. Então, a gente tem que mostrar para as pessoas ou fazê-la entender que os animais são seres sencientes, que precisam de sistemas ergonômicos para eles, óbvio, de um ambiente adequado, mas que algumas práticas que a gente faz, a gente precisa rever. Por exemplo, uma das coisas que eu vejo que é um dos maiores problemas de bem-estar nas granjas é a minimização da dor. A gente tem muitos processos, inclusive na suinocultura, que são dolorosos e que a gente não, muitas vezes, abre mão de usar alguma medicação analgésica, por exemplo. a questão dos antibióticos também está muito associada. A gente fez uma revisão mostrando pontos na produção, em todo o ciclo produtivo do suíno, em que ele está vulnerável e que essa vulnerabilidade deixa ele suscetível a usar mais antibióticos. então, se eu crio um animal, a gente fez toda uma revisão relacionada ao estresse, o animal já estressado cronicamente dentro de um sistema que deixa ele estressado, o animal que já tem as defesas baixas por questão da produção, os animais produtivos tiram recursos metabólicos para a produção e isso em detrimento da imunidade, a gente tem dois pontos importantes aí de estresse que fazem com que os animais acabem ficando mais doentes. Então, acho que é importante a gente entender o bem-estar animal como um aliado, como um aliado no sentido de tornar os suínos mais responsivos, mais capazes de se defender no próprio ambiente, que eu não preciso usar diversos antibióticos, diversos produtos químicos. Eu estudo, se eu não me engano, é do Dutra, do Maurício Dutra, que ele fez um levantamento de princípios ativos. Se eu não me engano, um suíno é exposto a, pelo menos, em média, sete princípios ativos de antibióticos durante sua vida e passa 73% da vida dele recebendo antibióticos aqui no Brasil. Isso é muito sério. Então, a gente precisa rever entre pontos na produção a gente está deixando esses animais mais vulneráveis. Isso é meio ser mal, sabe? Então, não é só qual é a maiola que eu vou comprar, qual é o sistema. Eu lembro de um produtor que me disse assim nas entrevistas, ah, eu não preciso, ele era uma cancha de terminação, né? Eu não preciso de bem-estar animal, o bem-estar era só para as porcas, né? Então, ele, na cabeça dele, era só isso. Teve um outro que disse, também, frases icônicas, né? Esse tal de bem-estar, né? Como se fosse uma pessoa. Esse tal de bem-estar, diz para prender as vacas e soltar as porcas. Então, era prender as vacas no composto barm e soltar as vacas nas porcas na gestação coletiva. Então, está faltando essa comunicação, né? Da academia com o produtor, não está chegando essa informação com clareza, né? Ele está entendendo que trabalhar dentro de normas de bem-estar é gastar mais dinheiro. Então, a gente, a gente está falhando nesse processo, me coloca como parte do processo. A gente não está conseguindo atingir essas pessoas de forma a sensibilizar de que se eu tornar, melhorar a qualidade de vida do suíno, esse suíno vai ser menos doente, vai ser um suíno mais saudável, vai ser um suíno que vai me dar menos prejuízo com o medicamento. Então, às vezes falta essa linha de comunicação. A gente falha muito nesse processo. É, eu anotei várias coisas aqui e são temas interessantes interessantes que até pode ser um desafio para os teus tiktokers aí, né? Sim. coisas boas que são feitas, né? Opções, tu fala em minimizar a dor, né? Existem opções hoje para, se a gente pegar a Nath, de agricultura, um leitão jovem, hoje existem opções para identificação, né? Insulação à moça, existem opções de insulação à própria castração ou métodos, né? que não, não, não cruentos, né? E tem um desafio, ainda temos um desafio grande, com relação ao corte de cauda ou as lesões que podem ocorrer cortando ou não cortando, né? Os próprios enriquecedores ambientais, então, tem coisas interessantes para mostrar, né? E, e quando tu fala também da própria tradução de antibióticos, de coisas, e tu, tu é uma craque da extensão, De coisas que são muito importantes e que, às vezes, eu tive a oportunidade de trabalhar em, de começar a trabalhar na igreja, e, e, coisas que, às vezes, parece ser mais, não sei, um funcionário, às vezes, parece ter um staff, ele, ele se acha mais produtivo, às vezes, medicando ou, agindo numa problema, do que, antecipando, né? Com uma solução. Então, a vena questão do colostro, da colostragem, Do atendimento ao parto e do primeiro momento ali, o quanto que isso é importante e quanto que isso reduz e cria a imunidade por um longo tempo, né? Então, como a gente passar isso, talvez seja um desafio aí no próximo filmezinho, do, do, e isso fala do leite materno, de criança, são questões muito conhecidas, né? Para o ser humano, mas como transformar isso em questões de bem-estar? E essa questão também de que não é uma compra, né? É instalação e atitude. Muito legal a gente poder reforçar essas questões no processo. A esse tema aqui, que é um tema que não tem volta, né? Muito bem, muito bem, temos algum assunto a respeito do teu trabalho específico de nutrição, do teu mestrado, daquilo que tu trabalhou, como associar tudo isso, como associar isso para esse estudante ali que tem ou não experiência de casa, como falar isso de uma maneira eu sempre acho que a fisiologia, a gente ainda é muito ruim em fisiologia, mas a fisiologia ela ensina tanta coisa que fascinita tanto a vida e talvez nessa idade aí que tu tens o pessoal com 15 ou o pessoal que está entrando na universidade ou até saindo, esse glamour aí da veterinária, da curar e talvez esse seja, a gente tenha que talvez mudar aí também, ir mais para a fisiologia de como a coisa funciona na simplicidade e fazer esse pacotão aí da nutrição tem estar com tudo isso e já que tu trabalha com tudo isso, o que que tu tem a nos dizer aí a esse agora te comentou um negócio, me lembrei de um evento em 2019 eu dei uma palestra na Unibar que é a Universidade Barriga Verde na medicina veterinária ali em Orleans e eu fiz um desafio também no final da palestra eu falei para eles assim eu gostaria que nós veterinários fôssemos mais promotores de saúde e menos prescritores de remédios a gente veio muito formado eu principalmente a minha geração a receita e o remedinho que eu vou usar e as pessoas tem muito isso na vida o brasileiro tem essa coisa da automedicação e se tu vai no médico ele não te passa uma lista de remédios esse médico não é bom vou procurar outro que me dê o remédio e a gente vê isso na produção então eu acho que a nutrição também é um elemento importante fortalecer a imunidade dos animais também é um aspecto importante o meu mestrado na época eu também não tinha muito conhecimento sobre isso mas acabou amarrando o que eu fiz na minha tese porque eu fiz um estudo com um produto na verdade ele foi financiado pela BASF e a ideia eram os promotores na verdade estava na moda a discussão toda era a União Europeia vai proibir os promotores de crescimento isso foi em 2006 imagina 2005 2006 quando eu estava fazendo o mestrado então essa era a tônica do momento o que faremos sem os antibióticos então o grupo de pesquisa lá da UFPEL trabalhava muito com isso estratégias ou alternativas nutricionais que pudessem melhorar a imunidade dos animais melhorar o desempenho em si então a gente fez uma série de trabalhos com a ABES focando nisso focando nessa questão dos probióticos dos prebióticos das enzimas dos produtos que pudessem ajudar e eu acho que esse tema ainda está em voga então hoje a gente tem uma proibição dos promotores de crescimento na Europa no Brasil ainda não é proibido a gente tem alguns princípios ativos que estão limitados mas a gente também tem essa força vamos dizer assim que vem da indústria no sentido de desenvolver novas estratégias nutracéuticas novas estratégias que possam melhorar a imunidade dos animais que possam trazer animais mais responsivos melhorar a saúde se fala muito em melhorar a saúde intestinal de leitão por exemplo a gente estava falando sobre leitões na maternidade a gente tem problema sério de diarreia neonatal e outros problemas também e aí a gente usa antibióticos já muito cedo a gente mata a flora microbiana desses leitãozinhos já nos primeiros dias de vida e que poderia muitas vezes com o recurso da nutrição melhorar isso então estimular as porcas por exemplo com probióticos acidificantes tem esse lado tem algumas propriedades algumas grandes que fazem uso desse tipo de produtos outras não ainda continuam com o antibiótico antes ou na ração da lactação são algumas estratégias dentro da nutrição que a gente pode melhorar acabou que o meu mestrado meio que amarrou com isso a gente não teve resultados na época muito promissores com o produto que a gente testou mas a intenção era essa era a gente tentar achar um substituto algo que se assemelhasse aos efeitos dos promotores dos antibióticos então o grupo trabalhava muito na época com isso e eu vejo que hoje ainda tem pesquisas nessa área ainda não tem uma definição muito grande talvez porque não seja um caminho único eu entendo que por exemplo voltando a questão do antibiótico só a biosseguridade da grande é mais suficiente a gente precisa pensar na nutrição a gente precisa pensar no bem estar é um problema sistêmico então eu tenho ele frente eu não consigo resolver com uma fórmula mágica às vezes a gente tem essa essa ideia equivocada de que a gente vai resolver com uma fórmula mágica eu acho que a nutrição é um pilar importante disso tudo é um elemento importante que pode trazer soluções ou alternativas importantes principalmente para melhoria da saúde intestinal dos animais de tornar esses animais mais mais responsivos imunologicamente acho fundamental o papel da nutrição nisso sim e quando tu estava comentando aqui eu fiz uma reflexão aqui e coisas que estão acontecendo quando tu falou lá da lei do bem estar animal existem documentos públicos firmados pelas grandes empresas do Brasil até 2025 2026 muito próximo a essas datas a migração das do falem bem estar associar muito a fêmeas em Bairros e esse é um processo que está andando granjas novas já construídas nesse modelo e muitas granjas em adequação e aí tu comenta dessa questão da nutrição sanidade tem todo um novo sendo construído que são boas práticas de produção para esse novo então as fêmeas que antes estavam em box e que elas se levantavam espontaneamente em momentos para se alimentar para tomar água ou para fazer alguma prática passada no macho dentro de uma gestação hoje no conforto do bem estar tem muitas fêmeas que dormem e que ficam deitadas por muito mais tempo então e tem várias coisas novas acontecendo muitas delas que ainda não foram percebidas como uma mudança da própria etologia então aí tem um ramo muito grande em relação à a nutrição e sanidade nem se fala mas em manejo em boas práticas para esse novo então o legal disso tudo é que esse caminho é sempre tem muitas coisas para a gente estudar e buscar alternativas muito bom são reflexões boas para a gente fazer como profissionais um pouco mais de experiência mas também para levar para dentro da sala de aula para despertar essa atenção nos alunos e deixo te perguntar dentro do tu falou que começou a veterinária em Pelotas teve excelentes professores que te direcionaram naquela época para cá se tu estivesse começando a veterinária agora o que tu diria para alguém que está começando vai nesse caminho aqui que esse caminho daqui a 10 anos ainda vai vai estar bem que pergunta difícil bom eu posso começar dizendo que de lá para cá a gente evoluiu muito eu acho que principalmente falando de bem-estar animal a gente evoluiu muito muito em termos de inclusive de coisas que tu comentou agora né dos grandes e de se preocupar com isso passar a pensar sobre isso isso já é uma grande evolução né então eu vejo assim que estamos quase 20 anos né daquela época a gente evoluiu muito a gente cresceu a gente começou a enxergar o animal além da produção acho que é importante se eu pudesse dizer alguma coisa para os veterinários de produção é isso a gente precisa enxergar mais o animal menos a produção a produção é fundamental é uma sim o animal nós não temos produção né então enxergar ele como um ser como alguém que tomou vamos dizer um ser que reage ao meio dele e que tá vamos dizer que tem capacidades e emoções básicas que influenciam na saúde dele que influenciam na vida dele agora o melhor caminho para o veterinário é que difícil é que difícil primeira coisa eu digo meus alunos se tu gosta muito de cachorrinho e gato se tu tá muito feliz não faça veterinário tu vai ficar com pé a gente vê muita coisa feia no veterinário então tenha cuidado mas assim no geral acho que eu diria para os veterinários isso enxergar mais os animais né e aquilo que eu disse antes somos promotores de saúde e não prescritores de medicamentos então buscar cada vez mais formas de medicina que sejam integrativas que sejam vamos dizer assim que não precisam de medicação mas que a gente possa trazer qualidade de vida aos animais seja um suíno uma galinha um cachorro não importa né mas que os animais possam estar num conjunto saudável vamos assim pensar em todos os elementos que levam à saúde a veterinária é basicamente isso é promover saúde né e acho que às vezes nos falta porque a gente gosta muito de usar remedinho é mais fácil de prescrever então a gente precisa disso cada vez mais veterinários capazes de enxergar o todo e de pensar em estratégias que não necessariamente precisam de medicações legal estamos nos direcionando para o nosso fim aqui nessa conversa o tempo passa né sim e o deixa vamos para um final desse basão aqui que a a gente fora da sala de aula ou ainda um pouquinho dentro da sala dela o que poderia nos indicar para quem está escutando alguma literatura algum a gente sempre falava que livro tu recomenda né mas hoje tem tantas opções livro filmes alguma alguma mídia aí que tu possa recomendar não necessariamente na veterinária mas como formação pessoal que tu possa nos indicar eu gosto vamos dizer assim vou dar duas recomendações livros eu fiz essa recomendação no outro vídeo mas eu acho que cabe ou sapiens a trilogia dos livros do sapiens são muito boas e o homo sapiens o homo deus e o 20 lições para o século 21 são três livros muito bons assim que valem a pena não no sentido só dos animais mas de pensar a humanidade eu acho que são muito bons outra mídia que eu acho importante aí agora é o lado professora tem um filme que eu gosto muito que é como é que é o nome das estrelas ai eu não vou lembrar do nome acho que é como estrelas no céu não sei se é esse o nome mas é um livro é um filme da netflix que é um filme indiano que que o estudante vamos dizer é um menino que ele não se adapta na escola não tem jeito nenhum de de aprender e aí o professor descobre que ele tem dislexia e a partir dessa descoberta ele começa a a desenvolver o menino né e o menino é artista e e desenha lindamente aí ele começa despertar outras coisas na criança e mostrar que ele é capaz né dentro das limitações dele acho que começou depois se vocês quiserem eu mando o nome mas eu realmente me fugiu tem na netflix é um filme indiano é muito bom é bom para futuros docentes tá entender que a gente tem diferentes saberes diferentes formas de interpretar o mundo e fora eu gosto de música também mas enfim mas tá aberto mas só cortando aqui na primeira dica e foi uma dica de alguém de Pelotas também que foi o Tomás Ciro ele falou muito da literatura não só não necessariamente da a trilogia do sapiens já é uma já é uma um exercício de leitura e ele falou muito do ele falou leiam meio para adquirir vocabulário para concentração então além do conteúdo do livro o hábito da leitura que foi uma importância tu quer falar alguma coisa de música de algum lazer não 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 só só comentei né que outra coisa que a gente faz aqui em aula de vez em quando é cantar e aí eu tenho um grupo de música com os alunos também como a gente faz algumas coisas extras mas aí é só é só descontração e construção também né de ter relações que são importantes muito bom muito obrigado Rita Albernaz Gonçalves foi muito muito legal esse nosso momento aqui acho que são discussões interessantes né e eu acho que mais do que a nossa conversa ficam muitas reflexões né para que a gente possa colocar em prática e também de criar esses questionamentos né na nossa categoria nossa classe muito obrigado pela tua atenção e te deixo aqui para uma frase final para um encendamento que queira passar para nós agradeço oportunidade mais uma vez de estar aqui conversando com vocês é uma honra para mim e ter o meu trabalho divulgado eu fico muito feliz né que vocês tenham meu convidado e mensagens finais são difíceis né mas enfim desejo a todos um feliz natal feliz brincadeira desejo que os futuros veterinários se dediquem bastante leiam bastante estudem enxerguem seus pacientes de forma a tentar entendê-los né tentar vê-los como seres entender isso eu acho que é fundamental animais são seres sencientes são seres capazes com inteligências diferentes das nossas mas que tem capacidades e que precisam né do que estão sob a nossa tutela que nós precisamos ser responsáveis por eles né seja a categoria animal que for seja o grupo de animais que for acho que nós precisamos ser responsáveis por eles agir com ética com nos melhores das melhores formas possíveis nos melhores práticas possíveis que a gente puder obrigada tá legal obrigado estamos encerrando aqui a nossa edição com mais com a participação da professora doutora Rita Bernardo Gonçalves que nos trouxe lições e experiências aqui em inflação e extensão em relação ao bem-estar animal a nutrição a etologia uso de antipiclovianos e o e o cuidado específico do indivíduo como indivíduo na produção e da e nas nossas cadeias obrigado pela atenção de todos aí a gente se vê no próximo episódio abraço a todos a gente se vê no próximo tchau